TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular Antes de começarmos o vídeo, eu quero te convidar para dar um like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você ficará atualizado e atualizada com as nossas publicações e poderá acompanhar a TV Raízes da Cultura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.